E aí mano, seguinte, tamo aí com mais um vídeo novo, gravando com inscritos Eu queria deixar bem claro aqui que eu não vou mais falar em vídeo que eu vou gravar porque deu merda Acho melhor eu chamar na surprise mesmo, chamar todo mundo assim E aí quem quiser entrar entra, entendeu? Porque se eu avisar em vídeo, todo mundo fica na vontade de querer entrar E pode dar merda aqui em casa como deu no sábado e não acontecer Exatamente às 19h40, a minha casa faltou luz e ficou até umas 10h da noite Foi uma tragédia, que eu fiquei igual doido, que eu falei Cara, eu marquei com todo mundo e a desgrama da luz foi embora E é por isso que esse vídeo que atrasou, eu fiquei sem luz, então não deu pra gravar no sábado Eu tive que gravar no domingo, enfim, vambora pro vídeo, que é o que vocês querem ver Ah, e no final eu vou mandar alguns salves aqui pra algumas pessoas Aleatórias, tá gente? Eu não me comprometo com ninguém Porque eu vou esquecer de alguém, entendeu? Então eu prefiro mandar aleatório, porque é mais fácil pra mim Caralho! 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 Oi, Igor, tá gravando? Ah, eu acho que sim, minha senhora Senhora? Ixi! Ô, filha da puta, qual foi, mano? Arrombado! Não tem necessidade disso! Eu já tô lá dentro, filhão, ó eu aqui, ó A granada voltou essa merda, peraí Burrice A bosta me matou! Desgrama! Você é mais burro ainda do que parece Errou! Errou! Vai lá, localizou Vem cá, seu porra Vem cá, seu porra Vai dar olhando tua mãe Seu porno Quebrou, velho! Quebrei, seu trouxa Bora! Hoje não! Hoje não! Ah, desgraça! Não dá pra falar Você é maluco, é? Altermate em cima, hein? Errou! Ai, caralho! Caralho! Tá nessa porta aí na frente Aí, ela aí! Calma, 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 calma Ei lá! Errou! Ah, não acredito! Nossa, velho! Achei que você ia perder, velho! Eu também! Mano, eu tô doidão aqui! Tô doid... Bum! OOOOOOOH! SHIT! Finalmente! Ó o drop shot do cara, meu! Olha lá, olha lá! Chupa lilica! Chupa dorade de pica! What? Ai, ai! Ô, porra! Tamo dando choque aqui! Que merda é essa? Ai! Uh! 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 Charanarana! 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 Não, vai, vai, vai! Vaza! Vaza! Sai! Sai! Sai, filha da puta! Corno! Olá, Marilene! Ah! Sai daqui! Sai! Desgraçado! Ah, seu corno! Achei o pios! Achei o pios! Achei o pios! Eu peguei na faca! Peguei! Falei que eu me peguei na faca! A câmera aqui em cima! Quebra essa porra! Ô, viada! Aqui em cima, Ache! Atrás! Atrás! Tá em cima do bagulhinho ali! Atrás de você! Boa, garoto! Ah, moleque! Lá em cima? Sim! Eu vou lá em cima! Calma, pô! Eu não queria quebrar, não! Senão eu ia fazer barulho! Ah! Nossa! Que cagada, mano! Nossa, velho! Eu tenho que limpar meu cu, na moral! Perigoso até na calça e ele cagar! Olha a Ache aqui! Peguei a Ache na faca, meu cuzão! Sambei! Morri! Porra! Vitória! Isso é maluco, é? Já acharam o objetivo, pelo menos? Não! Errou, 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 errou! E morreu! Vai tomar no cu, velho! Tá vergonha! É que eu vou chá lá fora, filhão! Bora, caralho! Você quer ver essa porra? Porra, 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 porra! Morre, filha da puta! Que corno, mano! Caralho! Ah, eu tirei, velho! Isso é lag, velho! Na moral, vai tomar no cu! Animação! Ei, pessoal! Animação! Nossa, que bosta! Mano, eu sou doido, eu sou doido, eu sou... Eita, porra! Jogaram um drone aqui, me fudeu! Ô, dá-se! Caguei! Morre, 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 morre! Peguei um cara aqui fora! Falta mais um, falta mais um! Cadê? Não sei! Pera aí, deixa eu carregar essa porra! Morri! Não me diga! Morreu, morreu, morreu! Tá pegando fogo, bicho! Piruleta! Uh, piruleta! Tirou a piruleta! Eu vi! Eu também! Mas me derruba aí! Derruba quem? Eu aqui, aí, que o... Você tá bugado aí, filhão? Ô, morreu! E agora? Ah, eu não sei! Uh! O cara apareceu do nada aqui, nego! Matei, matei, matei um... Mas tem um poste ali, matei um poste ali! Socorro, 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 socorro! Socorro, a dona do Twitch! Quebrei essa porra! Porra, morri! Morri, viu? É mentira! Porra, eu ia dar martelada nessa merda! Tô jogando de caveira pedido de inscritos! Mano, eu vou ruxar lá embaixo! Já avisei que vai dar merda aí! Foda-se, caguei! Uh! Ah, morri! Morri! Socorro! Socorro! Filha da puta! Ah lá, tô vendo ele! Vou espotar! Espotei! Espotei de novo! Espotei mais uma vez! Espotei de novo! Tá no mesmo lugar! Sumiu! Voltou! Tá ali! Não! Ali! 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 Vai! Vai! Para com essa porra aí! Ô, Gabriel, faz alguma coisa arrombada! Você fica aí acuiado aí, ó! Só tem ele! Ruxa lá pro fora! Meu Deus do céu, você é muito medroio! Uhum! Eu já tinha ruxado! Já sumiu! Já sumiu! Aê, Tatiana, que eu vou ser o cara, mano! Pera, deixa eu botar na tua... Ih, morreu! Ó, o pau quebrado! Vai! Eita, boa! Escondem atrás! Escondem atrás! Porra! Mano, vocês não sabem jogar ruxado, não! Pelo amor de Deus! Cara, quando eu penso que eu jogo mal, aparecem vocês! Foi uma piada! Curteu! Foi aqui! Foi aqui! Foi! Aê! Errou! Errou! O drone parado, eu consigo errar essa porra! Porra! É isso, Igor, tá louco? É pra dar sorte! Ah lá! Morreu! Morre! Como que essa desgraça me matou, véi? Tá mesmo, véi? Tá na escada, pô! Tá na escada! Oh! Ah, eu ia falar! Perde aí pra gente mais uma! Ela ia morrer no que, galera? É verdade! Bomba! Esse vídeo vai ficando por aqui! Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Deixa aquele like forte aí se você gostou! Se inscreve no canal se você é novo! Eu vou mandar um salve aqui pra vocês aqui! E valeu mesmo a todo mundo que assistiu! E quem participou da... Das personalizada! E das duas casual que a gente fez! Duas ou três! Não sei! Foi isso! Espero de verdade que vocês tenham se divertido vendo esse vídeo! Essa é a intenção dos meus vídeos! Te alegrar! Ah... Cada dia! Dia sim, dia não, né? Não esquece aí de ajudar! Compartilhando esse vídeo com seus amigos! Manda ou marca alguém no Face lá! E eu vou mandar salve aqui pra galera que é aleatória aqui que comentou no último vídeo! Cadê o último vídeo? Deixa eu ver! Salve aí, CMBR! Tamo junto, Manu! Salve também, Danilo Oliveira! É nóis, parceiro! Salve, Monarque! É só Monarque! É isso mesmo! Tamo junto, parceiro! É nóis! Salve também, Gabriel 3K! É nóis, Manu! Tamo junto! Salve também, Eliel Matheus! Tamo junto, parceiro! É nóis! Salve, Netinho do Nodete! Tamo junto, Manu! É nóis! E um salve para o Auri Gamer! Tamo junto! Auri Gamers! É isso aí! Tamo junto, Manu! É nóis, gente! Deixa seu comentário aí! O que você falou, o que você achou do vídeo! Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer! Me animar a trazer mais vídeos assim! O Dorcas dá pra vir aí! Eu estou gravando ele aos poucos! E depois eu vou começar a editar ele aos poucos! Já vou começar a editar ele, na verdade, né? Mas vai demorar um pouquinho mais pra sair! Porque a edição dele é bem elaborada mesmo! Eu tenho que planejar muita coisa pra fazer nele! E as gravações estão indo aos poucos! Não esquece de compartilhar com os teus amigos o vídeo! É nóis! Obrigado por essa força! E... Deixa um comentário aí! Que qualquer outro comentário, qualquer outro vídeo aí! Eu posso mandar um salve pra você! Eu estou mandando pra pessoas diferentes, tá? Não estou mandando pra mesma pessoa! Pode ficar tranquilo! E é nóis! Não floda não, tá? Não floda não! Senão o YouTube bloqueia o seu comentário automaticamente! Não, eu bloqueio! E eu não sei ainda que ativa ou desativa essa ferramenta! Mas ele bloqueia! Aí eu não vou ver seu comentário! Tamo junto! É nóis! Até o próximo vídeo!